A ação pelo Dia Mundial da Água, comemorada em 22 de março, reuniu alunos de quatro escolas no Parque Ambiental Francisca Luz da Costa, em Herceburgo. Colégio Herceburguense, Escola Municipal Coramel Cândido de Souza Dias, Lucas Magalhães e Instituto Educacional Cori, além do prefeito Antônio Gregório Militão e educadores. A aluna Chayene leu a Declaração Universal dos Direitos da Água, que não vem sendo respeitado. A Declaração Universal dos Direitos da Água. O texto merece profunda reflexão e divulgação por todos os amigos e defensores do planeta Terra, em todos os dias. Logo em seguida, os alunos do quinto ano do Colégio Herceburguense leram uma poesia sobre a água. Para a natureza, segue descendo a corretela. Não podemos esse líquido, esse desperdiçador, pois no futuro poderá faltar. Cada gotinha, cada punida, deve ser tratada e faltará. Foi um trabalho de conscientização. A gente vem trabalhando sempre isso, em todos os anos. E a gente pensou numa frase para conscientizar as pessoas sobre o uso da água. Então, eles fizeram, se você não economizar, vai lhe restar uma gota. E aí a gente pensou em trabalhar um poema, eles fizeram um poema para homenagear o uso da água, né? Essa conscientização. E essa conscientização dá resultado? Trabalhar com as crianças? Com certeza. É por aí que a gente tem que começar, né? Para os estudantes, economizar e cuidar da água a cada dia é dever de todo mundo. A gente tem que economizar água todo dia, né? Uhum. Você tem feito isso? Tem economizado água ou não? Sim. Eu achei muito importante para economizar água. Fechando a torneira e não deixando a torneira aberta. Tomar banho rápido para não deixar a água escorrendo muito. Achei muito bom, porque precisava conscientizar as pessoas, porque elas não estavam sabendo muito bem como é que era. De toda a água disponível no planeta, apenas 1% é destinado para o consumo humano. Por isso que é importante conscientizar para não faltar o mineral mais precioso do mundo. Para o secretário de Meio Ambiente, João Carlos de Souza Dias, as autoridades deveriam rever as políticas públicas voltadas à preservação ambiental para a proteção dos mananciais. Já vem sendo feito há muito tempo, as pessoas sendo conscientizadas que têm que economizar. Esse, na verdade, seria o primeiro passo mesmo. Mas eu queria chamar a atenção dos governantes, das pessoas que têm a caneta na mão, que têm o poder, que fizessem a parte deles. Como, por exemplo, não adianta você só economizar a água, só você não cuidar das nascentes, da produção de água, que é a coisa mais importante que tem. O prefeito Antônio Gregório Militão destacou que na cidade de Herceburgo não faltou água para a população no período de estiagem, mas que precisa economizar a bebida mais preciosa do planeta. Eu acho muito importante hoje, para ensinar as crianças, pedir aos professores para que ensinem as crianças, para ensinar, para explicar para os seus pais que a água é um bem hoje, é muito valioso para nós. É quase impossível o ser humano viver sem água. E os animais também. Então, eu acho que nós temos que preservar. Ontem eu ainda estava vendo no Fantástico, tem quase mil cidades com falta de água. Cidades recebendo dois dias de água, quatro, cinco sem água. Então, nós aqui em Herceburgo, graças a Deus, ainda não passamos por isso. Mas está na hora da gente começar a economizar também, porque tudo depende de água. Desde quando você levanta, você já começa a usar água para tudo. Então, temos que preservar, porque senão é perigoso essas crianças aí no futuro ficar sem água. Engenheiro ambiental Wesley Alves conversou com os alunos e enfatizou que o município gasta cerca de 33 litros de água por segundo e que é preciso economizar, mas também mudar a legislação ambiental. A legislação ambiental do Brasil é a mais eficaz do mundo. Mas nunca a questão precisa ser efetividade na realização e aplicar a legislação de acordo com o que ela estabelece. Então, temos a legislação do código das águas, temos a legislação do código florestal que estabelece limites à utilização ou recursos dessas águas. As florestas têm grande importância pela preservação que ela nos traz na questão da quantidade e qualidade da água ofertada aos coques, onde necessariamente realizamos a captação para o abastecimento público do município. Então, essas águas precisam ser preservadas e conservadas e com isso precisa a educação ambiental, a conscientização da população no uso desses recursos. Padre Enoque, da paróquia São João Batista, disse que a prevenção e a conscientização, principalmente com as crianças, é o melhor caminho para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. A vida veio da água, né? Na água. Então, nós temos que preservar, ensinar a meninada a preservar, cuidar desse bem tão precioso que Deus nos deu. E nesse dia tão bonito de ontem, nós comemorávamos o dia da água, tanta chuva boa, né? Nós viemos aqui também para agradecer, isso é muito bom, agradecer a água bem-vinda que chegou para nós. Obrigado. 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 Obrigado.